Não deixe o sonho se acabar Não deixe tudo se perder Não jogue tudo para o ar Deus acredita em você Não diga agora é o final E que todo esforço é em vão Saiba que é depois da luta Que se conhece o campeão Mesmo que os seus amigos Não acreditam em você Não querem ver sua vitória Só quer ver você sofrer Não querem ver sua vitória Não querem ver sua vitória Não querem ver sua vitória Não querem ver sua vitória